A Maris Alves é anunciada como futura ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Ela é advogada, pastora evangélica e foi assessora do ex-senador Magno Malta. Nós queremos um Brasil sem aborto. O ex-ministro Antônio Palocci diz em depoimento que o ex-presidente Lula renovou medida provisória para beneficiar montadoras em troca de dinheiro para o filho. O Ministério Público manda prender envolvidos numa fraude contra a saúde pública em Canoas, no Rio Grande do Sul. O prejuízo é calculado em 40 milhões de reais. Sargento da Polícia Militar é morto por outro PM durante briga por ciúmes em um bar na Baixada Fluminense. Segurança de supermercado suspeito de matar um cachorro na Grande São Paulo se apresenta à polícia. A Justiça Federal de São Paulo suspende a fusão entre as companhias Boeing e Embraer. Diretora da maior fabricante de produtos de telecomunicações do mundo é presa no Canadá a pedido de um tribunal dos Estados Unidos. O governo chinês afirma que a prisão é um erro e uma violação aos direitos humanos. O governo de São Paulo faz leilão de celulares, carros e até sucata de avião apreendidos com traficantes. 11 mil, ok? Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o sargento da Polícia Militar assassinado em uma briga com o soldado da própria PM em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Testemunhas dizem que o desentendimento começou depois que um dos policiais assediou a mulher do outro dentro de um bar. A Polícia Militar informou apenas que o crime está sendo investigado pela divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Em São Paulo, um leilão atraiu interessados em comprar carros, motos e até aviões. O mais curioso é que todos esses produtos foram apreendidos em operações contra o tráfico de drogas. E em dois dias foram arrecadados mais de 3 milhões de reais. A Polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato de uma jovem de 23 anos, morta com uma facada dentro de casa e a principal suspeita dos investigadores é de feminicídio. A Polícia do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. O grupo atuava em parceria com criminosos do Uruguai, como mostram gravações feitas durante a investigação. Entre elas, dois traficantes uruguaios e o chefe do esquema, Gelson Luiz Lemos, o porcão, preso em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Maconha, pistola e munições também foram apreendidas na operação. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O segurança de um supermercado da Grande São Paulo, suspeito da agressão que levou um cachorro à morte, se apresentou hoje à polícia. E em um outro caso parecido, a justiça mandou prender um caminhoneiro que baleou uma cadela em um terminal de cargas na capital paulista. O Ministério Público investiga a suspeita de fraude em um contrato de um bilhão de reais para gestão terceirizada de hospitais e postos de saúde no município de Canoas, na Grande Porto Alegre. Três pessoas foram presas. O ex-ministro Antônio Palocci acusou hoje o ex-presidente Lula de ter recebido dinheiro de montadoras de automóveis para beneficiar o filho. A defesa diz que as afirmações são uma tentativa de manter os benefícios da delação premiada. A defesa de Mauro Marcondes diz que Antônio Palocci tem que provar as acusações. E a montadora Caô afirma que as declarações do ex-ministro não são verdadeiras. A MMC não retornou o nosso contato. A disputa judicial mais antiga da história do Brasil, que se arrasta por 123 anos, teve mais um capítulo hoje. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Palácio da Guanabara continua como propriedade da União. A China exigiu que os Estados Unidos e o Canadá expliquem a prisão de uma executiva, da maior fabricante de produtos de telecomunicação do mundo. O caso fez as bolsas de valores de vários países fecharem em queda. A seguir, família procura brasileira que desapareceu em viagem para Orlando, nos Estados Unidos. A cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, tem geada há duas semanas do verão. A gente volta já já. A assessora parlamentar Damares Alves foi anunciada como ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro. A pasta também ficará responsável pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O ex-presidente Lula afirma que foi condenado à prisão porque o ex-juiz Sérgio Moro fez política e não justiça. A declaração foi dada numa entrevista por carta à emissora britânica BBC. E vamos a um giro de notícias pelo Brasil. De uma toninha... No Rio de Janeiro... A passagem de uma frente fria entre o litoral do Espírito Santo e a Bahia, além da formação de duas áreas de baixa pressão atmosférica no centro do país, fazem chover na maior parte do Brasil. A água deve cair em toda a área escura do mapa. Em Minas Gerais, há risco de temporais, inclusive na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma massa de ar frio avança e mantém o sul do país com temperaturas baixas. A cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, teve a quarta geada consecutiva este mês. A paisagem ficou toda branquinha. Há duas semanas do verão, a sexta-feira começa com apenas 17 graus em Porto Alegre e 18 em Belo Horizonte. À tarde, os termômetros chegam aos 23 graus na capital gaúcha. No centro-oeste, norte e nordeste, faz calor de mais de 30 graus. Em São Paulo, a semana termina com pancadas de chuva e queda na temperatura, máxima de 25 graus. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação de multas e outras punições por descumprimento da tabela mínima de fretes para o transporte rodoviário, que foi estabelecida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. A medida foi tomada em ação direta de inconstitucionalidade, pedida pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil. Em tempos modernos e com a tecnologia, hoje se oferece para o consumidor diversas formas de pagamento. Mas ainda assim, tem gente que não abre mão do bom e velho talão de cheques. A Comissão de Valores Mobiliários abriu processo contra o Banco Itaú por irregularidades em operações no mercado financeiro. O banco é acusado de criar condições artificiais de preço e oferta em negociações de títulos cambiais, o que é proibido. A operadora de cartão de crédito Itaucard e dois executivos do grupo também respondem no processo. O Itaú Unibanco diz que as operações realizadas não têm qualquer irregularidade, que respeitou todos os parâmetros, regras e procedimentos de mercado e o banco alega ainda que as operações não trouxeram prejuízo aos clientes, ao mercado ou a terceiros. Veja a seguir. Justiça suspende fusão bilionária da Boeing com a Embraer. Ossadas encontradas no centro de São Paulo podem ser de escravos. A gente volta daqui a pouco. Foram descobertas ossadas de pelo menos sete pessoas em um terreno nos fundos da Igreja dos Aflitos, que fica no centro da cidade de São Paulo. No local, existiu um cemitério em que escravos foram enterrados há mais de dois séculos. A Justiça Federal de São Paulo suspendeu a fusão das empresas Boeing e Embraer. A liminar do juiz federal Vitório Díuzio Neto suspende qualquer efeito concreto da decisão do Conselho da Embraer. A fusão, anunciada em julho, dará origem a uma nova empresa de aviação comercial, avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. A Advocacia Geral da União informou que ainda não foi notificada dessa decisão. Manifestantes fecharam um trecho da fronteira do Brasil com a Bolívia em Rondônia. O protesto, que acontece em várias cidades bolivianas, é contra a candidatura do presidente Evo Morales para um outro mandato, um quarto mandato. Vamos agora a outras notícias pelo mundo. E no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense empatou com o Rúnior Barranquilla na Colômbia. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.